Eu consegui faturar 100 mil reais em oito meses, então eu saí do zero, isso com 16 anos de idade, eu faço aniversário em junho, então eu comecei com 15 e com 16 ali eu faturei meu primeiro 100k em um mês. Então, cara, é fora de cogitação, com 15 anos de idade eu ainda tava ganhando mil reais por mês em janeiro, e em dezembro eu tava terminando o ano com 100 mil reais de faturamento. Mudou tudo, mudou tudo. Então, eu entendi que, digamos que a taxa de crescimento, não sei dizer se é a taxa de crescimento, mas é muito, tudo no digital é muito mais rápido. Muitas das vezes eu falo, ah, lá naquela época, e o lá naquela época que eu falo foi mês passado, pô. Eu falo, ah, lá naquela época que a gente tava rodando tal produto e faturando 30 mil por dia, só que lá naquela época foi mês passado, o produto parou de vender, a gente já criou um novo e o pau tá quebrando de novo. Então, basicamente, terminei 2020 ali, com uma grana boa, e comecei 2021 com o pé direito, falei, olha, eu quero mudar minha realidade cabulosa agora, quero ser mais rápido, quero acelerar meu crescimento, não tenho tempo, quero provar pros meus pais que eles estavam errados logo, e eu quero transformar minha realidade logo. Desde cedo, desde que eu comecei no digital, eu percebi uma coisa, a gente só tem uma vida, e não adianta esse papo de que, ah, tu tem tempo pras coisas, cada coisa tem seu tempo, ok. Eu, pra mim, ó, eu quero melhorar minha vida logo, pra eu curtir ela logo, e não tem esse negócio de se aposentar com 30 anos, não, pra mim tem que ser mais rápido. E eu coloquei isso na cabeça, cara, e quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil tirar. E eu comecei com aquilo, não, vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar, resumo, pensei, ok, eu preciso ser um cara mais maduro, preciso ser um adulto, o que um adulto faz? Primeiro de tudo, adulto não mora com os pais, então eu já falei, ó, pai, tchau, janeiro de 2021 eu já saí, fui pra Campinas trabalhar de sócio numa operação nova de encapsulados. Nunca tinha rodado encapsulado na vida, um amigo meu me chamou, falou aqui, vem aqui, Kaique, vamos tentar junto. Falei, bora, não vou correr, bora, eu aprendo o que tiver que aprender. Fui com cara e coragem, morei ali num apartamento de 40 metros quadrados, dividindo com um amigo, que eu falei, não, não vou sozinho, vou chamar um brother aqui da cidade pra ir comigo. Chamamos, dividimos o apartamento, trabalhava junto com o cara, não deu bom. Perdemos tempo, perdemos dinheiro, não deu resultado, voltei pra Tatuí depois de um mês, passei um mês em Campinas tentando ali fazer vingar e não deu. Em simultaneidade eu tava rodando minha operação de PLR. Faturei 100 mil ali trabalhando bem pouco, focando no desencapsulado, só que chegou o final do mês e falei, ué, não vingou nada nesse desencapsulado aqui. Mas eu faturei 100 mil de novo nesse mês com PLR. Falei, pô, por que que eu tô tentando criar um negócio novo se ele já tem um negócio dando bom? Vou focar em fazer esse 100 virar 200. Voltei pra cidade dos meus pais, fiquei mais sete dias ali na casa do meu pai e eu pensei de novo, o que que eu tô fazendo aqui? Sete dias é tipo, ok pai, tô te visitando, só que passou disso já, pô, já tá virando moradia e eu tava quase entrando na zona de conforto de ficar ali de novo. Meus pais nunca falaram, Kaique, sai de casa. Eu que tive esse sentimento de, pô, precisa ser um homem, o homem não fica ali morando com os pais no resto da vida, né? E eu falei, opa, peraí, então tchau. Cheguei pra um amigo meu, o Ellison, falei, ô mano, tô querendo dar uma viajada, vamos pra Natal, Rio Grande do Norte? Por quê? Porque eu queria praia. Eu via Maldivas assim, eu falava, putz, Maldivas é muito louco, cara, quem não tem sonho de ir pra Maldivas, né? Eu falei, mas eu ainda não tenho dinheiro pra Maldivas, então quem não tem cão, peça com gato, né? Então eu falei, ó, deixa eu ver uma praia bonita aí, que seja barato. Natal, Natal a gente alugou um apartamento lá, dois mil e meio, dois mil e quinhentos reais por mês. Eu paguei, paguei mil e duzentos e cinquenta, meu amigo pagou mil e duzentos e cinquenta e fomos embora. Fomos pra Natal, minha primeira viagem de avião, aquele sentimento de liberdade incrível, trabalhando com internet ali, de qualquer lugar, só com notebook e uma dúzia de cueca ali e acabou. Já foi o suficiente pra eu ir. Juntei a mala e fui. Fiquei um mês em Natal. Cresci demais, demais, porque era dois moleques ali, eu e o Ellison, o dia inteiro na frente do computador, tentando fazer dar certo, tentando escalar as vendas. Resultado, fevereiro faturei cem mil de novo, sempre estável ali. Voltei depois de um mês, voltei mais ou menos no meio de março pra Tatuí. Fiquei mais cinco dias e brotou o Ivanovski, que foi o cara que vocês entrevistaram aqui esses dias. O Júnior. O Júnior. Muito bom. Ele chegou pra mim no Instagram e falou, Kaique, queria te conhecer e tal, vem pra Floripa, vamos trocar ideia. Cara, coração muito aberto. Fui. Vim, no caso, vim, né? Vim pra Floripa, aqui do lado. Fiquei na casa dele, 14 dias. Foi um crescimento incrível pra mim, porque ele já tinha faturado 30 e poucos milhões no mercado. Ele tinha um Porsche, tem um Porsche. Vivi uma vida muito massa. E eu falei, pô, velho, eu quero isso aqui. Mano, vou morar aqui. E juntei ali minha grana, juntei minhas coisas. Depois de 14 dias voltei pra São Paulo, falei, meus pais, ó, vou lá morar em Floripa. Agora é definitivo, tô saindo de casa. Acabou. Foi um choque, assim, pesado. E você tinha quantos anos? É, 16. 16. Aí minha mãe botou a mão na consciência e falou, ô, Toninho. Minha mãe chamou meu pai Toninho. Ó, Toninho. Acho que esse trem dele aí deu certo mesmo. Porque ele fazia uma viagem ou outra uma coisa. Agora ele assumia a bronca de sair da nossa casa, levar a mala e tudo e morar em Floripa. Pô, deu bom. Então aí eles começaram a acreditar. Aí eles começaram a acreditar. Aí legal, cara, vim morar em Floripa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Sim. Então em Floripa, meus amigos eram o Júnior, era o Ítalo, 30 milhões de faturados também, era o Alex. Era uma galera que trabalhava com marketing, que tinha resultado, que tinha a vida que eu queria ter, que falava sobre os mesmos assuntos. Então, sábado à noite, o cara, o Ítalo não me ligava, ô, mano, bora encher a cara. Ô, mano, escola aqui em casa, vamos trocar ideia e jogar um FIFA. Vamos trocar ideia aqui sobre como escalar as ofertas e, sei lá, jogar um pingue-pongue, comer uma pizza. Então os convites eram diferentes. Os assuntos nas rodas de conversa eram diferentes. A frequência era diferente. A energia era tudo diferente. Muda tudo mesmo. Exato, cara. Então, foi muito bom eu ter vindo pra Florianópolis pelo networking. Foi uma evolução muito grande pra mim. Eu senti na pele que eu estava crescendo e foi um crescimento muito rápido, muito rápido. E foi muito massa. Mudei pra Floripa e foi aí que tudo mudou. Mudei pra Floripa no primeiro mês, a gente já triplicou o faturamento. Já foi pra trezentos e poucos mil. Aí depois, trezentos e poucos mil foi pra seiscentos mil. Foi em junho ali. julho, como eu esperava, um milhão de reais de faturamento. Então com dezesseis anos de idade, eu já tinha feito um milhão de reais no mês. Nossa. Tá? E... É...